A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindos a Portimão para a prova do FIA GT3 e também a contar para o campeonato português de circuitos Rádio OK A CIDADE NO BRASIL O PICPLANE, eles têm 10 minutos de PICPLANE De qualquer maneira eu preciso sair agora Peço que passares aqui ao voltar e se dá a mostrar a gente OK A CIDADE NO BRASIL 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 PEDRO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se ele não me engano, não me engano. Não me engano. Eu não sei se ele não me engano. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fizemos E aí 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 Conseguimos dois segundos lugares e vamos ver se na próxima conseguimos fazer dois primeiros.